Os brasileiros que viajaram para o exterior em março deixaram lá fora mais de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Para o Banco Central, esse é o maior resultado desde 1969. Em março de 2012, os gastos de brasileiros em outros países ficaram em 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Nos primeiros três meses deste ano, os gastos em outros países ultrapassaram 6 bilhões de dólares contra 5 bilhões e 300 milhões no mesmo período do ano passado.